Não vai levantar não. Vem! Vem, Carol! A Belinha agitou tudo! Ah, filha, essa eu vou botar no seu canal. Ah, é? Eles botam isso. É pra aí também? É, eles mandam, mas é pra eles. Você tem filhos. Tem que acender a Bela. Tem alguma coisa pra acender a Bela. Belinha, você vai sair daí. Não mexe. Não mexe. Fica quentinha. Não mexe. Meninas, o Rio. Maravilhoso. Por isso é silêncio sempre, né? Vai lá, mamãe e papai, vai lá, rapidinho. Gente, não tem a Bela. Não precisa da gente não. A Bela, a Bela, a Bela. 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 É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá, Cí, Rú Angelinê! 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 Ela não tá dela não. Essa é pra ela tá de hoje, Jânia. É, é. Não, ela já? Não, eu tô brincando. Já chega de autógrafo. Olha pra cá, Jânia. Ó, olha a filha, olha a filha. Olha, Angelinê! Todo mundo junto, bota aí com a família. Vai, me vai, Terezinha! Eeeeee! Cadê papai e mamãe? Vai lá, papai e mamãe. Não, quebra, a gente já tirou. Não, eu não fiz o pedinho, tá gente? Não, não, não. Não vai tirar o pedinho, porque é tirado o pedinho. Ah, tá! Ah, tá!